Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão no canal Tubipédia, a sua enciclopédia no YouTube. O assunto de hoje é língua portuguesa. Antes de falarmos sobre o assunto de hoje, se inscreva no nosso canal, ative as notificações clicando no sininho para receber as novidades da Tubipédia. Hoje nós vamos falar sobre a quarta classe gramatical que vamos considerar na nossa playlist de língua portuguesa, os pronomes. Você sabe o que são pronomes? Pronome é a palavra que substitui, acompanha ou qualifica de alguma forma o nome, ou seja, o substantivo. Um exemplo que pode nos ajudar a entender o uso de pronomes. Maria é muito inteligente. Bem, a Maria é inteligente, mas você pode substituir o substantivo Maria, que é o nome, pelo pronome ela, e dizer, por exemplo, ela é muito inteligente. Esse é um exemplo simples do uso de pronome, no caso aqui o primeiro tipo, o pronome pessoal do caso reto. Vamos ver o que são esses pronomes? Vamos começar com os pronomes pessoais. Eles indicam a pessoa do discurso, e são divididos em dois tipos, os pessoais do caso reto e os pessoais do caso oblíquo. Aí você vê uma breve tabela sobre os pronomes, tanto do caso reto como do caso oblíquo. Veja um dos exemplos. A primeira pessoa do singular, pronome pessoal do caso reto, seria o eu. Assim, sucessivamente, você pode ver aí na tabela os outros pronomes pessoais que podem ser usados como substituto ou acompanhante de um substantivo. Um segundo tipo de pronome são os pronomes possessivos. Como o próprio nome diz, eles indicam a ideia de posse. Veja esse exemplo. Então, dá a ideia de que o carro é da pessoa, a quem está se afirmando ser a proprietária. Veja esta tabela dos pronomes possessivos. A primeira pessoa do singular, meu, minha, meus e minhas. A segunda pessoa do singular, teu, tua, teus, tuas. A terceira pessoa do singular, seu, sua, seus, suas. E assim, o plural, você também está acompanhando aí na tabela abaixo. Chegamos agora aos pronomes demonstrativos. Eles são usados para indicar algo. E eles são variáveis e invariáveis. Variáveis, o feminino seria esta, essa e aquela. E o masculino, este, esse e aquele. Já os invariáveis são isto, isso e aquilo. O próximo tipo de pronome que vamos ver são os pronomes relativos, que se referem a um substantivo já dito anteriormente. E eles também podem ser variáveis ou invariáveis. No caso dos variáveis, aqui nós temos alguns exemplos. O qual, a qual, cuja, cujo, quanto, quanta. Existem outros pronomes variáveis que nós não colocamos aqui, mas você vai poder ver lá na nossa página no Facebook, toda a lista dos pronomes relativos variáveis. Já os invariáveis são quem, que e onde. Um outro tipo de pronome são os pronomes indefinidos. Eles substituem ou acompanham o substantivo, mas de maneira vaga. Vejam alguns variáveis. Algum, nenhum, muita, pouco, todo, outro, vários e tanta. Esses são apenas alguns exemplos desses pronomes indefinidos variáveis. Já alguns invariáveis são quem, alguém, ninguém, tudo, nada, outrem, algo e cada. Temos uma lista grande desses pronomes também, lá em nossa página no Facebook. Um outro tipo de pronome muito usado são os pronomes de tratamento. Eles são termos respeitosos usados em situações formais. Os mais comuns são você, senhor e senhoria. Agora, alguns dos mais usados pronomes de tratamento são esses aqui, ó. Vossa Excelência, usado para altas autoridades, como, por exemplo, o presidente da república, ou um deputado, um vereador. Vossa Majestade, quando nos dirigimos a reis e rainhas. Vossa Alteza, para príncipes, princesas e duques. Vossa Magnificência, para reitores de universidades. Lá na nossa página no Facebook, você também vai ver uma lista grande sobre outros pronomes de tratamento bastante usados. Há um outro tipo de pronome, os pronomes interrogativos, que são usados para formular perguntas diretas e indiretas. E eles também podem ser variáveis e invariáveis. Os variáveis são qual e quanto, invariáveis quem e que. Dentro dos variáveis e invariáveis interrogativos, nós também lá no Facebook apresentamos uma tabela maior com outros desses pronomes. São muitos pronomes, não são? Mas não se preocupe, em breve nós vamos fazer alguns exercícios que vão nos ajudar a entender melhor o uso de cada um desses pronomes, bem como das outras nove classes gramaticais que estamos considerando aqui na playlist de Língua Portuguesa na Tubipédia. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sim, 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 sim! Sim! Se gostaram, deem um joinha, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber as novidades. Você pode ver as novidades também seguindo a Tubipédia no Facebook e também no Instagram. Tem alguma sugestão? Quer fazer uma crítica? Quer um vídeo específico aqui na Tubipédia? Deixe nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até mais!